Recebemos ali do prédio do Siscopar em Toledo, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. A unidade ficou alagada depois da chuva que atingiu a cidade hoje cedo. Os pacientes dizem que toda vez que chove é a mesma coisa, ou seja, para eles ali não é novidade ver o povo trabalhando, empurrando, tentando livrar dessa água toda. Olha a situação aqui no Siscopar, hein? Olha, adeus vereador, que não é um bom jeito aqui, toda vez que chove é isso aí. Parece que erraram na obra aqui, colocaram um caninho de 100 milímetros para descoar essa água aqui. E agora não sai, olha. Vocês não fazem isso, a água entrará, mas fica na recepção. Caramba, hein, gente? Quanta água aí na recepção do Siscopar em Toledo. O pessoal ali preocupado demais com isso tudo que está acontecendo, né? Seguinte, nós entramos em contato com a direção, então, do Siscopar para saber quais medidas serão tomadas para evitar novos alagamentos, mas ainda não tivemos uma resposta. O pessoal não respondeu a esse nosso questionamento. Agora, é claro que isso causa um transtorno danado para os pacientes, para as pessoas que estão buscando esse atendimento e também para os servidores, né? E o pior de tudo é o que dizem os próprios servidores e pacientes, as pessoas que precisam desse atendimento. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso sempre acontece. Toda vez que chove um pouco mais forte é a realidade enfrentada por ali. A gente segue aguardando, então, a resposta do Poder Público sobre o que vai ser feito, como que está essa estrutura e por que isso tudo acontece com tanta frequência, né? O que está precisando ser mexido, resolvido? A gente pode voltar na edição de hoje ainda com essa resposta.